Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro E no vídeo de hoje, mais um tutorial pra vocês Me pediram bastante, não foi uma nem duas pessoas Mas me pediram bastante pra eu desenhar o Jotaro do Anime Jojo Então hoje vamos fazer o Jotaro Então se você já sabe, inicia esse vídeo com aquele like Isso ajuda pra caramba Se você é novo por aqui, seja bem-vindo Inscreva-se aqui embaixo, ativa o sino que tá saindo vídeo todo dia De tutoriais E se você for fazer esse desenho e quiser me marcar, me mostrar, me pedir dicas, né? Manda lá no Instagram, que é muito importante esse nosso contrato Então me segue lá também E vamos lá pro nosso vídeo de hoje O Jotaro, eu quero fazer ele um pouco, pegando um pouco mais de corpo, né? Não quero fazer só o rosto, mas a gente vai fazer um pouco mais de corpo Então eu vou fazer aqui, ó Começando com aquele belo círculo Vou definir o rosto do Jotaro no meio Ele vai estar de frente O rosto do Jotaro, ele é um rosto um pouco mais quadradão Então as formas são muito mais quadradas Vamos aqui marcar o maxilar E vamos marcar o contorno do rosto Não vai ser um contorno definitivo ainda Mas é um contorno pra facilitar a gente a construir o personagem E depois ir ajeitando É sempre assim que eu gosto de trabalhar com meus tutoriais Tá bom? Se você é novo por aqui Vou fazer Você percebe que o rosto dele é um pouco quadrado Mas não é quadrado assim Ele pode vir Inclinando levemente pra dentro Aí a gente vem para o maxilar E pro queixo O queixo dele é um queixo bem baixo Então vai estar mais aqui embaixo E vamos marcar também o outro lado do maxilar Pronto Tenta fazer tudo certo pra não ficar torto Ficou torto? Não, é só minha linha mesmo que tá torta Aqui temos o nosso maxilar Pra fazer esse Jotaro Eu peguei duas referências E as duas vão nos ajudar Como vocês já sabem Eu estou fazendo no momento Eu começo agora fazendo a boca e o nariz A boca dele vai estar um pouco mais aqui em cima Eu tinha feito um pouco mais lá embaixo Mas tá um pouco mais aqui em cima A boca dele O meiozinho vai ser curvado pra baixo E Curva assim pra cima e curva pra baixo E a mesma coisa do outro lado Vai pra cima e pra baixo Tipo uma ondinha E a parte dos lábios de baixo São mais grossos E ele dá essa curvadinha aqui no meio E entra também lá em cima Não toca Já os de cima são mais finos E faz praticamente a mesma coisa Curva aqui no meio E Vai em direção a ponta aqui de baixo O nariz dele Ele vai estar com o nariz levemente inclinado Ele vai estar meio nessa linha do maxilar Então a gente marca aqui os furinhos E marca assim ó Marca esse formato aqui em cima E logo em cima desse formato vai ter Esses dois traços O anime Jojo ele tem uns traços bem diferentes né Então é por isso que muda muita coisa Agora aqui a gente vai marcar a linha dos olhos A linha dos olhos vai finalizar Vai finalizar não Vai começar aqui Onde a gente marcou Esse O final do nariz Então a gente vai fazer aqui Vai marcar A distância aqui no meio Marcou a distância A gente vai fazer A gente pode começar fazendo a sobrancelha Porque a sobrancelha dele Ele É uma sobrancelha grossa Vai estar bem aqui no meio Praticamente E ela vai ir pra cima Pode ir pra cima mesmo Porque ela vai Se encontrar com o cabelo E quase não dá pra ver O finalzinho Então a gente vai lá pra cima Marcando os olhos Encostando na sobrancelha A gente vem reto pra fora E no finalzinho a gente dá uma curvada E faz um pouco de cílios aqui no finalzinho Pode marcar já também Pode marcar a linha do côncavo E a linha de baixo aqui Ela dá uma pequena curvadinha Então marcou Os olhos vão estar Mais pra cima Do que pra baixo Então vai estar aqui E os detalhes de dentro Aqui vai mais na pintura Então Praticamente temos aqui O nosso rojo Como eu tinha falado pra vocês Eu tinha marcado o contorno desse rosto Mas a gente vai modificar bastante ainda Vamos fazer O outro olho Ele não vai estar aparecendo tanto Mas a gente pode fazer E depois cortar com o chapéu Que o chapéu vai estar na frente desse olho Então a gente pode marcar Também a sobrancelha Tenta marcar no mesmo ângulo Que você fez a outra E a mesma coisa com o olho Marca o olho Desse lado não vai estar aparecendo tanto Mas vai estar aparecendo Uma pequena parte desse olho Então a gente pode marcar só isso daqui Já é o suficiente O chapéu dele Vai estar vindo aqui na diagonal Pegando esse olho aqui Pegando aqui Indo lá pra cima Nessa parte E indo Vindo bastante pra fora Você faz esse formato Aqui A gente Bora dar uma ajeitada nesse rosto Como eu falei pra vocês Que a gente vai dar uma mudada Então Esse rosto A gente abre um pouco mais aqui E vem um pouco mais baixo E O queixo Você dá uma entrada mais Aqui embaixo Deixa um pouco mais quadrado Faz a mesma coisa aqui Desse lado Dá uma entrada E vem até aqui Mais ou menos em cima Embaixo do 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 olho Porque aqui a gente vai fazer A orelha A orelha dele vai estar Basicamente no meio Do nariz E vindo até Aqui em cima Então Bora fazer essa orelha Faz o detalhe da orelha As marcações de dentro E vai ter um brinco aqui E a gente pode marcar também A linha do cabelo Que eu falei pra vocês Que vai estar tocando nessa sobrancelha E umas mechas de cabelo Que vai estar caindo Pela frente também Aqui Por de dentro do chapéu Então Isso daqui vai ser tudo Bem escuro Não vai dar pra ver quase nada E Lembrando vocês Essa referência que eu peguei Eu juntei duas Então Se está diferente um pouco Do que o normal É porque eu estou criando Essa referência A gente pode fazer O outro A outra orelha Vai estar pegando um pouquinho aqui A gente vai finalizar Essa parte de cima A cabeça E aí a gente vai vir Trabalhando um pouco com o corpo Antes da gente fazer A gente pode marcar aqui O pescoço dele Vai estar vindo bem grossom Desse lado E vai estar vindo Mais ou menos aqui Assim desse outro lado Então é um pescoço Extremamente largo Desse lado aqui A gente pode fazer Os cabelos Que tem por trás É uns cabelos Mais ondulados E a gente pode fazer Esse chapéu O chapéu a gente marcou No lugar certo Dá uma subida Na diagonal Um pouco mais pra cima Até aqui E daqui pra cá A gente curva Pra cima E encosta Onde a gente fez aqui Nessa parte Vai ter um detalhe Então vai ter um círculo Aqui Vai vir De novo Outra linha Na mesmo Mesmo contorno Vai ter um quadrado Um quadrado Não Um retângulo Aqui Com uma espécie De mãozinha Desenhada Então a gente vai ter Que fazer isso E do lado Desse retângulo Vai ter um círculo Também Pronto Feito isso daqui A gente vai fazer O finalzinho Da parte de cima Do chapéu E parece que esse chapéu Eu não sei direito Sobre o anime Jojo Mas parece que esse chapéu Se junta Com o cabelo dele Se transforma Um cabelo Não sei o que seria Mas ele Se junta com o cabelo Pelo que eu tô vendo E o cabelo dele Vai tá Aqui assim ó Nesse formato aqui Só pegando as mechas Então a gente vai fazer Tudo aí Aqui já temos O nosso Nosso rosto O nosso Jotaro Agora é vir Para o corpo Para a gente marcar O corpo A gente vai fazer Aquele esquema A linha Do pescoço A gente vai marcar A linha dos ombros E como eu falei Para vocês É por isso que eu não uso Formas Base Para fazer Os meus personagens Porque nem todos Os personagens São Com o mesmo Tamanho De tudo Não corresponde Olha só a diferença Daqui Para cá Não corresponde É muito maior Ainda vai alongar Muito mais aqui Então A gente vai marcar A distância Que os ombros dele É mega largo É quase toda a folha Eu acho que vai ultrapassar A gente pode fazer Desse lado aqui A cravícula Pegando Fazer só um pouquinho E embaixo Em cima da cravícula A gente pode fazer As marcações do pescoço Não é só os detalhezinhos Do pescoço e tal O pescoço vem até mais Aqui embaixo Esse daqui Dá uma curvada Para cá E sai E Aqui em cima O pescoço Pronto Agora a gente vai marcar O restante Dessa roupa Essa roupa vai vir Pegando aqui Pararam Vai ter o detalhe Da gola Essa gola Vai estar vindo Para fora aqui Subindo E pegando Mais ou menos Aqui Assim E vai ter Uma grande argola Bem aqui Assim Bem no finalzinho Dessa Dessa gola Vai ter uns detalhes Esse personagem É bastante detalhado Tem muitas coisas Nele Que Tipo Não dá para explicar O que é Mas Se vocês forem vendo Em tempo real Comigo Dá para vocês Entenderem O que eu estou fazendo Então É detalhe Detalhe Que se transforma Em um personagem Porque se fosse Para ensinar O corpo do personagem É muito mais fácil Muito mais simples Mas os detalhes É o que Que dá uma Uma atrapalhada Eu explicar O que realmente Eu estou fazendo Tipo Posso ajudar vocês A gente faz Um pouco Um pouco Da Da gola Por dentro Da camisa Essas duas linhas E a gola Por dentro E vai ter Uma grande Corrente Aqui Daqui para baixo Vai ter Uma grande Corrente Finalizando Mais ou menos Aqui Então a gente Vai fazer Repite corrente Essas correntes Eu posso ajudar vocês A fazendo Como se fossem Ovais Algumas vão ser ovais Outras vão ser Círculos Mesmo Essa daqui Mais ou menos É uma oval É uma oval Não É um círculo E elas vão Entrelaçar Uma de frente E uma mais ou menos Deitada Então essa daqui A outra A gente vai ter que fazer Um pouco mais deitada E a outra Um pouco mais em pé Ó Apaguei as linhas Que a gente não ia precisar E ficou Isso daí A gente pode finalizar Aqui o ombro O ombro dele Vai estar Pegando essa parte Que a gente marcou E vai ter muita coisa preta Então não vai dar Nem para ver Muito detalhe É tipo Mais marcações Da Da sombra Da roupa Da forma Da pintura Também do anime Bem Bem mais ou menos Isso que vai estar aqui Agora para cá A gente pode vir E fazer o resto Dessa camisa Essa camisa Essa gola dele Vai estar Tocando Mais ou menos aqui Entrando aqui Um pouco mais embaixo E Vindo Para baixo Aqui Vai ter uma camisa Rosa Rojo Lilás Eu não sei que cor é Essa parece lilás Nessa referência Que eu estou pegando E vai ter um detalhe Grande Aqui Que eu Também não sei o que é Mas eu estou fazendo Vai ter um círculo Aqui Vai dar para pegar Um pouco o respeito oral Acho que Bem pouco Está mais ou menos aqui Aqui a gente vai fazer O outro lado Da gola Ela vai vir Para fora E Entrar Para cá É um pouco mais alto Aqui Bem aqui Pronto Aqui dentro Vai ter Dois ovais E vai ter Dois Menores Aqui também Mas aqui é mais círculo Que é os botões Da camisa Agora Aqui a gente vai vir E fazer O final Dessa Desse ombro E praticamente É isso O nosso Jotaro Aqui tem muita sombra Muito detalhe de pintura E tal Mas basicamente É isso O nosso Jotaro Se vocês quiserem fazer Pode fazer aí E me marcar Que eu quero ver O de vocês também Então Se vocês querem Mais algum personagem Do anime Jojo Comenta para mim Para eu poder Fazer para vocês Se vocês gostaram Por favor Deixa aquele like Isso ajuda para caramba Se vocês querem Mais algum personagem De outros animes Também comenta Que isso me ajuda A pesquisar E a gente se vê No próximo vídeo Tchau